Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabriela, esse que é o meu último juro. E hoje eu tô aqui pra conversar um pouquinho sobre A Obra em Negro, da autora Margaret Yusenar. Bom, gente, A Obra em Negro foi um dos livros que a gente já leu esse ano, no nosso Clube do Livro aqui em Ribeirão. A gente leu ele em março e eu estava ansiosíssima pra gravar essa resenha, porque esse livro é maravilhoso, incrível. Uma das melhores leituras que eu já fiz na minha vida e eu mal podia esperar pra vir aqui então dividir isso com vocês. Bom, gente, A Obra em Negro é um romance que foi publicado em 1968 e a Margaret Yusenar é uma autora belga que viveu durante muito tempo na França e os seus últimos anos nos Estados Unidos. Ela também é autora de um outro livro muito famoso chamado Memórias de Adriano. Bom, A Obra em Negro é um livro bastante denso e esse título, A Obra em Negro, diz respeito a uma das fases dos tratados químicos. E ela mesma comentou esse título e aí ela disse o seguinte, A fórmula A Obra ao Negro, que dá o título a esse livro, designa nos tratados químicos a fase de separação e dissolução, que era, disse, a parte mais difícil da grande obra, que é então a junção da obra em negro, a obra em branco e a obra em vermelho. É ainda discutível se tal expressão se aplicava às audaciosas experiências sobre a própria matéria ou se significava simbolicamente as provações do espírito ao libertar-se de rotinas e de ideias feitas. Significou, sem dúvida, uma coisa e outra, distinta ou simultaneamente. Então, só esse título já diz muito sobre esse livro, que é realmente uma jornada, que a gente tem um personagem principal, o Zenon, e a história é basicamente a jornada dele desde o fim da sua adolescência, começo da sua vida adulta, até o fim dos seus dias. Essa história se passa por diversos lugares, porque ele é um errante, vamos dizer assim, ele anda por muitos lugares da Europa, mas principalmente em Bruges, na Bélgica. E esse personagem principal aqui, o Zenon, ele é um filho bastardo de uma senhora de muito boa vida, de boa família, mas ainda assim é um filho bastardo, fruto de um romance que foi um pouco triste pra essa mãe, já que o pai abandonou essa mãe quando ela ficou grávida, sem nem saber que ela estava grávida. E aí, então, essa mãe é um pouco azeda com ele, e ele não tem, assim, uma criação muito amorosa, muito fraterna por parte da própria mãe. Então, ele é um filho bastardo, ele não é muito bem visto dentro da própria família, e aí ele decide, então, se dedicar à vida religiosa, porque ele percebe que vai ser um bom caminho pra ele, porque ele é curioso, ele desde bem cedo é estudioso, ele gosta de observar o mundo, tem várias cenas aqui que ele sai pros campos pra observar mesmo o mundo, as paisagens, a natureza. Então, ele é muito curioso e ele percebe que se ele se dedicar à vida religiosa, ele vai poder estudar sem ninguém pressionar ele pra fazer outras atividades, pra seguir uma outra profissão, outras escolhas, enfim. Ele percebe que o caminho da igreja é também pra ele o caminho do estudo e o caminho da liberdade pra se estudar. Então, daí vocês já percebem que esse livro fala mesmo sobre a vida intelectual e a vida dedicada ao estudo e ao mundo acadêmico. Então, só disso vocês já podem imaginar o quanto eu me identifiquei com essa leitura e o quanto ela foi muito importante pra mim, assim, nesse momento da vida. E aí a gente tem, então, esse personagem, o Zenon, que conforme ele vai estudando, ele vai ampliando a sua visão de mundo e ele vai vendo que existe alguma coisa muito errada com a igreja e vai vendo que, na verdade, existe alguma coisa muito errada com a religião. Então, a gente vai ter aqui a transformação de um personagem que vai se tornar um personagem ateu. Então, imagina naquela época, essa história se passa no século XVI, um personagem ateu nesse mundo, né, nesse universo aí, quão complicado é isso? Então, ele vai, sim, sofrer muitas perseguições. A princípio, então, ele tenta se tornar um clérigo, depois ele se torna um filósofo e depois ele começa aí seus estudos pra se tornar um médico. A gente tem ele aqui na vida adulta como médico, uma coisa meio alquimista, meio médica, né, uma mistura dos dois. E ele, então, é um médico ateu que anda pela Europa aí, né, escrevendo tratados, escrevendo artigos, discutindo ideias. E aí até que vai acontecer o inevitável. A igreja põe as mãozinhas em alguns dos manuscritos aqui do Zenon e ele começa a ser perseguido, então, pela Inquisição. E aí ele vive uma vida de fuga, até que já mais velho, por volta dos 50 anos, 60 anos, ele resolve voltar pra cidade natal dele, Bruges, e ele volta com um disfarce, ele volta com outro nome, outros documentos. E ele volta procurando um amigo dele, ele fica um tempo na casa desse amigo, acontecem algumas coisas aqui, que ele acaba ficando, ele vai ficando, vai ficando e acaba ficando em Bruges, até que a gente já vai indo aqui pro finalzinho do livro, em que a igreja volta a persegui-lo e tudo mais. Mas, assim, é mesmo uma jornada de um personagem, é uma história bastante introspectiva. Eu nem vou contar o final porque é um final muito forte, gente, é um final bem triste, assim, eu achei. Não muito, mas de certa forma triste. Eu fiquei muito emocionada, olha, gente, poucos livros me fazem chorar e eu chorei em poucos livros na minha vida, mas aqui nesse final eu fiquei muito emocionada. É uma jornada muito bonita desse personagem, de se descobrir e de se dedicar, então, a essa vida intelectual. E ela aborda isso e todas as dificuldades que essa vida tem, todas as dificuldades dessa escolha, de uma forma muito real, assim, sabe? Então eu me identifiquei em muitos momentos. Ele tem um primo que resolve se alistar no exército e ele vai virar, então, um sargento, se eu não me engano. Então ele tem um posto comum, até. E aí, em determinado momento, é que eles se reencontram já na vida adulta. E aí o primo começa a falar das suas façanhas, das suas andanças pelo mundo, das guerras e tudo mais. E aí ele fala que, na verdade, ele não tem muito o que falar sobre as grandes conquistas, porque ele se dedicou a uma vida intelectual. E essa não é uma vida que a gente chega para as outras pessoas e fala Nossa, eu passei cinco semanas pensando sobre um texto incrível que eu li e eu cheguei a uma conclusão X. Então, para a maioria das pessoas, isso não é um grande feito, né? Como você ser um sargento naquela época. Hoje em dia mesmo, de você ter um emprego com uma boa posição. Ou você ter uma profissão que é respeitada, né? Então, enfim, ela mostra muito isso, desse conflito entre as coisas materiais, as conquistas materiais, as pessoas que seguem caminhos tradicionais. Eu não vou dizer mais fácil, porque cada profissão, cada escolha na vida tem as suas dificuldades, mas caminhos mais tradicionais contra as pessoas que resolvem, então, dedicar a sua vida ao estudo, dedicar a sua vida a uma vida intelectual, a um mundo acadêmico, a escrever as suas descobertas, as suas pesquisas. E aí, em alguns momentos aqui, ela põe na balança as duas escolhas e é muito interessante. É um livro belíssimo, gente. A escrita dela é incrível. Eu fiquei muito emocionada em vários momentos. Ele está cheio, cheio de marcações aqui. É uma história que, na verdade, não tem muito o que eu dizer, assim, sobre ela, porque é basicamente a jornada de um personagem, né? Do fim da sua adolescência, começo da sua vida adulta, até o fim da sua vida mesmo. E aí, por todos os lugares que ele passa, as dificuldades que ele enfrenta. Mas é uma leitura densa, muito pesada, muito profunda. O pessoal do clube e várias pessoas tiveram muita dificuldade pra ler o livro. Algumas pessoas não conseguiram terminar. Então, assim, foi pra gente um desafio muito grande. Eu acho que até hoje, em quase um ano e meio de clube que a gente tem aqui, esse foi o livro mais difícil que a gente leu. Pra mim, também foi um desafio. Ele é um livro bastante introspectivo, como é o Proust, por exemplo. Então, ele exige um pouco mais de você. Ele não é uma leitura de entretenimento puro e simples. Então, ele vai te fazer pensar em algumas passagens sobre bastante coisa. Ele vai mostrar algumas realidades naquela época que a gente não entra em contato hoje em dia. Também porque o nosso estudo de história hoje na escola é bastante defasado, né? A gente vê as coisas de um jeito bem superficial. Então, ela traz aqui algumas passagens históricas que são muito interessantes também. Porque a gente para e pensa, nossa, eu não imaginava que era dessa forma naquela época. Eu não imaginava que as dificuldades eram assim. Então, é um livro que abriu meus horizontes em diversos modos, em diversas maneiras. É uma leitura que foi um desafio, que pra mim terminar foi uma coisa assim, uma superação. Fiquei muito feliz. Foi um estudo histórico, assim, muito interessante. Eu tenho vontade de reler esse livro, estudando mais um pouco a história do século XVI. E a região ali da Bélgica, e todos os conflitos ali, Bélgica, França, um pouco Itália também, que ela fala. Porque eu acho que eu vou aproveitar mais essa leitura, se eu tiver feito um estudo de história também. E eu acho que é também, assim, uma história de personagens muito profunda. E eu gosto muito quando a gente tem essas histórias que são de pessoas. Já falei muitas vezes isso aqui no canal. E esse livro é um livro de personagem na essência. Não importa muito o cenário, não importa muito os lugares que ele passa, não importa nada. O que importa é a história dele e as dificuldades que ele tá passando. Então, assim, é incrível. A escrita dela é maravilhosa. Então, nos pontos fortes, eu posso colocar, assim, disparado isso. Não é simples, não é fácil. É bastante complexo. É bastante... No começo a gente fica meio travado, assim. Parece que não flui muito. Mas aí, conforme você vai pegando ali o ritmo dela, o estilo dela, ela fica muito bonita. Eu gostei muito. Então, esses personagens também são um ponto fortíssimo nesse livro. Porque é uma história de pessoas e é uma história de pessoas muito bem contadas e de personagens muito bem criados. Então, isso é muito legal. Ela teve muito cuidado, assim, com não só o personagem principal, o Zenon, mas também os outros personagens que acabam sendo extremamente secundários na história. Porque a história é dele, em essência. Mas que também despertam a nossa simpatia, a nossa antipatia, a nossa aflição. Então, assim, todos os personagens aqui são muito bem criados, muito bem colocados. E, às vezes, aparecem lá no começo e você fala Nossa, mas pra que ela colocou essa história tão boba aqui? E aí, lá no final, você vai entender que tudo vai se ligar. E a trama realmente é bem trançada. E aí, é incrível. Isso é incrível. Eu fiquei, assim, abismada. Terminei esse livro com vontade de parar tudo que eu tava fazendo, estudar um pouco de história e voltar e ler ele mais uma vez. Então, assim, eu acho que ele não é uma leitura fácil. Ele não é uma leitura pra ser feita em qualquer momento da vida. Ah, gente, lê aí agora. Assim, não. É uma leitura que vai te exigir que você pare o que você tá fazendo pra se dedicar a esse livro. E ele vai também pedir um pouco mais de maturidade literária pra você quando você estiver lendo. Eu acho que, talvez, pra quem quiser começar a conhecer a autora, seja mais legal até começar com Memórias de Adriano, que eu acho que é uma leitura um pouco mais simples do que essa. Não é um livro tão rebuscado. Aquela tá uma escrita bastante rebuscada, mas eu acho que é proposital pra conduzir com a época, com tudo que acontece aqui nesse livro. Então, ela teve todo esse cuidado. Porque é um livro que foi escrito em 1960, mas ela teve todo o cuidado ali de pensar, então, e voltar lá no século XVI e trazer esse espírito, trazer essas sensações pro leitor que ela consegue com muito êxito. Eu não tenho pontos fracos pra falar sobre ele. Vocês perceberam que eu estou derretidíssima por essa história e por essa autora. Então, eu não tenho pontos fracos, assim. Ele tem aqui... Eu não vou considerar um ponto fraco. Esse livro é dividido em três partes. E ele tem uma parte aqui que é muitíssimo introspectiva. É um capítulo chamado O Abismo. E ele é realmente, assim, um abismo. Ele é um capítulo completamente diferente de tudo que está nesse livro. Ela vai parar toda essa história. A gente entra meio que num fluxo de consciência desse personagem aqui principal, do Zenon. Então, a gente vai meio que entrar na cabeça dele. E é um capítulo só com os pensamentos dele sobre a vida dele, sobre a trajetória dele, sobre a jornada. Então, é um capítulo bastante difícil. Eu li ele, assim, com muita dificuldade mesmo. Passando meio que... Nossa, gente. Eu queria que acabasse logo, porque... Não estou dando conta. Então, ele é meio que um capítulo, assim... Crucial, até pra você continuar a leitura do livro. Porque ele é bem na metade. E ele, assim, é um marco na história, né? Ele separa mesmo ali o começo da vida do Zenon e o fim da vida dele, ali o que vai acontecer logo depois. Enfim, é uma coisa que eu nunca tinha visto. É realmente um pouco parecido com Proust. Mas aqui, como ele não é um livro todo sobre memórias e fluxo de consciência e retomar a vida, como é o Proust, a gente meio que trava, assim, quando eu entro nesse capítulo. Porque é uma história que está fluindo tão bem. Ela está contando ali várias coisas. E, de repente, ela interrompe aquilo e a gente cai numa coisa meio primeira pessoa, fluxo de consciência. Então, causa uma estranheza aqui pra quem está lendo, né? Mas, como eu disse, não é um ponto fraco de forma alguma. É só uma grande dificuldade que esse livro tem. E aí, o que eu mais gostei dessa história, eu acho que, obviamente, é esse tema, é essa coisa de uma autora dedicar uma obra a falar sobre isso mesmo. As escolhas das pessoas que seguem essa vida intelectual, que se dedicam à vida acadêmica, se dedicam ao estudo. E como isso é difícil, como isso é duro, e como isso ainda é atual. E como ainda hoje a gente vê que, naquela época, era a igreja, né? Que perseguia. E hoje, a gente vê o quanto as pessoas ainda não valorizam. Então, a gente não é mais perseguido. Obviamente, ainda bem, né, gente? Mas ainda há muito preconceito, ainda há muita desvalorização. E ler esse livro, pra mim, foi um fôlego, assim, nesse momento da vida, final de doutorado e tudo mais. É um elogio às escolhas que eu e muitas pessoas como eu fizeram na vida. E, assim, a gente se sente homenageada, eu me senti muito homenageada. Terminei. Muito obrigada. Marguerite Chusenner, muito obrigada. Saí da leitura abraçada no livro e fui discutir com o clube. Foi uma discussão muito proveitosa também. Com todo o pessoal, todo mundo gostou muito, mas também sentiu essa dificuldade, assim, né, de encarar mesmo uma obra como essa. Eu indico muito pra vocês, se vocês não se sentem preparados nesse momento pra ler um livro como esse, um dia na vida tenham isso como meta, porque ele vale muito a pena, ele vale cada segundo, ele vale cada página que você conquistar dele. Ele é uma conquista e eu acho que é pra ser vista dessa forma. Eu tenho alguns livros na minha vida que são livros que marcaram a minha trajetória como leitora, né, como o Nome da Rosa, que eu já conversei com vocês, até mesmo Proust, então alguns clássicos, até como o Ana Karenina, que é um calhiamasco que a gente enfrenta com um pouco de medo, mas depois vê que é bastante novelesco. E eu acho que esse é o meu último marco, assim, da vida literária, é a minha última conquista, que eu fiquei muito orgulhosa de, né, conseguir ter lido, ter terminado, ter entendido e ter conseguido discutir com outras pessoas essa história, então. Bom, gente, é isso. Se eu pudesse, eu ficaria falando aqui mais, acho que, horas sobre ele. Eu espero que vocês se animem de ler, se animem de pegar esse livro um dia, se não for agora, no futuro, ou agora mesmo, porque realmente ele vale muito a pena e é uma leitura belíssima. É um pouco diferente, mas eu acho que a gente precisa também, às vezes, fazer a nossa cabeça funcionar ali, dar uma esquentadinha, porque faz parte da vida, né? Não só pra quem escolheu estudar a vida toda, mas pra todo mundo é sempre bom a gente fazer um esforcinho e botar as máquinas aqui pra funcionarem. Bom, gente, é isso. Se vocês gostaram, se vocês tiveram vontade de ler esse livro, o link pra compra tá aqui embaixo. Vocês sabem que se vocês compram nesse link, vocês me ajudam com uma pequena comissão na Amazon e me ajuda muito mesmo. E se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever pra não perder nenhuma das novidades. Se você gostou desse vídeo, dê um curtir aqui embaixo que sempre me ajuda muito. E todas as minhas redes sociais estão aqui na descrição. Me acompanhem por lá também. Vejo vocês na próxima. Muito obrigada. Tchau, tchau.